Agora, tio, a gente fala muito aqui na Futurum Capital, a gente adora tecnologia. E eu sei que você, como a gente estava falando, que você entende muito o cliente. Hoje a gente consegue mapear muito através de inteligência artificial, dos dados, né? E sem dúvida você sabe qual é a recorrência, qual que é o perfil. Que ferramenta que vocês utilizam hoje para entender esse ecossistema com inteligência artificial? O que vocês estão fazendo? A gente tem lá na JHSF um sistema que se chama JHSF 360 graus, que é onde a gente, de uma forma com inteligência artificial, mapeia o hábito de consumo dos nossos clientes nas nossas cinco verticais de negócio. Então, é uma consolidação do hábito de consumo desse cara na incorporação, os clientes nossos que compram, como o tio comprou na Boa Vista, dos nossos clientes que estão no nosso aeroporto, que estão nos nossos shoppings, nas nossas lojas, nos nossos restaurantes, hotéis, enfim. E até na Capital, a gente olha isso de uma forma, respeitando, óbvio, a LGPD, mas olhando esse hábito de consumo de forma total. Isso traz para a gente não só uma riqueza do ponto de vista de leitura do hábito dos nossos clientes, mas também para a gente poder entender como é que a gente faz para melhorar a demanda que esses clientes possuem. Então, conectado a isso, a gente tem um programa de relacionamento que chama JHSF ID Membership, que é onde a gente conecta esses nossos clientes através dele, e que através do consumo que eles fazem junto com esse programa, você tem maneiras de adquirir JCoins, que é o que a gente chama, que é a nossa moeda, que é um cashback em cima do consumo dos nossos produtos. Então, por exemplo, quando um cliente nosso ganha, compra um imóvel na Boa Vista, da JHSF, ele ganha 0,5% desse valor em JCoins, em cashback JCoins. Um Jcoin é R$1,00. Então, você faz a conta de um empreendimento importante, às vezes o cliente tem que ganhar R$50.000, R$60.000, R$70.000 em JCoins, R$70.000 em JCoins, e com esse JCoins ele pode usar nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes, pode comprar uma bolsa para a esposa dele no nosso shopping através disso, enfim. Então, é uma forma de a gente conectar e estar olhando esse cliente de forma total. E isso, Daniel, para a gente é super importante, porque pegando o começo da tua pergunta, lá no começo do nosso papo aqui, o que nos faz em relação a uma característica importante do setor de alta renda, é através de tentar buscar cada vez mais a qualidade. Porque se a gente falha na qualidade com esse cara no nosso shopping, provavelmente vai impactar nele no aeroporto, que pode impactar. Então, como as atividades são muito conectadas, se a gente não tiver essa visão muito forte na excelência e na qualidade do serviço, isso pode acabar impactando não só esse negócio específico, mas os demais. Então, a gente olha essa visão que a gente chama de 360 do cliente, com bastante análise de dados, com muita acuracidade de dados, e utiliza esse tipo de leitura do hábito do cliente para fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, a nossa plataforma digital do CJ Fashion, que é a nossa plataforma de fashion digital, através desse olhar e desse mapeamento do hábito do consumo do cliente, a gente fez uma mudança super importante no ano passado. O CJ Fashion tinha sido o primeiro e-commerce de shoppings do Brasil, o mais tradicional, enfim. E aí, ano passado, olhando o perfil de consumo desse cliente, a gente fez uma mudança importante na nossa estratégia digital, que foi olhar que 80% dos nossos clientes que começavam uma compra no nosso e-commerce, na nossa plataforma digital, 80% deles não terminavam a compra no site e migravam para um atendimento personalizado no WhatsApp com uma private shopper. Olha que legal. Então, a gente falou, pô, alguma coisa... Tem. Está desconectada aqui, né? Uma outra leitura. A aba, por exemplo, na leitura de dados da aba nossa de promoção, de sale, era a aba menos acessada do site, o que é comum em sites de e-commerce. Então, a gente começou a ver que para esse cliente, duas coisas. A forma com que ele interagia com a gente no seu atendimento estava errada. Errada não, mas a plataforma não atendia. E a curacidade de produtos, talvez mais seleta, uma curadoria maior, poderia ser mais efetível. O que a gente fez? A gente transformou esse site na primeira plataforma digital de atendimento via private shopper, 100% individualizada. A gente reduziu o sortimento, fez um trabalho de curadoria super importante e transforma um site que era uma plataforma, um e-commerce, um varal digital, que são hoje os grandes e-commerce, num site super especial com uma curadoria muito forte do nosso time de mix e de lifestyle, reduzindo as marcas e levando mais conteúdo e 100% das transações sendo feitas via private shopper. Então, você vai lá, entra, olha o que você quer, etc. Você conecta com uma private shopper que vai te atender. Oi, Daniel, tudo bem? Eu sou a Maria, por exemplo. E começa, e começa como se fosse um concierge, uma private assistant sua, olhando o que você quer, ah, eu quero esse produto, ok, mas tem mais alguma coisa que você quer? Você quer combinar isso com um sapato? Um atendimento que até humaniza, né? 100% humanizado, então, essa foi uma transformação importante que a gente fez do ponto de vista digital para a companhia, que é esse foco na experiência do cliente. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti